Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa rapidinho, vamos mostrar pra você uma dica, algumas dicas muito bacanas que vem aí a Páscoa do Empório Le Boss, da minha querida Carolina Bossman. Atenção pessoal, falta apenas uma semana, menos de sete dias para a Páscoa, por isso eu voltei aqui no Empório Le Boss, da Carolina Boss, para dar algumas sugestões de presente de Páscoa. Cada presente tem uma peculiaridade, tem uma especificação, é isso, Carol? Isso, Léo, cada presente tem uma sugestão especial, a pessoa chega, ah, preciso de um presente, um chocolate para o meu namorado, preciso de um chocolate para a minha avó. Seu namorado, namorado novo e namorado velho, cada um tem a sua especificação de presente. É verdade. É mais ou menos por aí, né? Tem os presentes que a gente já conhece. Isso eu acho uma coisa muito bacana, quando a gente fala de namoro, às vezes a gente não conhece o gosto da pessoa. Existem aqueles chocolates que são clássicos que não tem erro, né? Sim. A gente, ah, eu estou namorando há dois meses, não sei o que dá pra ele. A gente tem as opções de ovo de chocolate da Lindt, que é o leite, não tem problema, uma caixa de bombom, ou um vinho verde para comer com peixe, um bacalhau. A gente tem muito tipo de vinho branco, verde, bem bom para comer com chocolate. Esse vinho verde que você estava falando é um vinho muito especial, tem uma cor maravilhosa e dizem que tem um sabor muito, muito incrível. Gente, presente para os avós. Sim, aqui a pessoa pode chegar e dizer, ah, preciso de um kit para a minha avó, uma lata. As avós gostam muito de lata. Então a gente tem a opção de lata de biscoito, que a gente embrulha no celofane com laço, que é um presentão. Toda avó gosta de uma latinha. Acho que a gente também tem vez. Olha só, esse aqui é um presente clássico da Lindt. É uma série de cinco coelhinhos, todos da família do Léo. É muito bonitinho. Isso aqui é uma lembrancinha para você dar para o seu chefe, para um amigo do trabalho. Isso, aqui a gente monta muito. Aqui não é para namorada, aqui é para o ficante. É, a gente monta, a gente vende essas opções junto com barras de chocolate. Eu vou pegar aqui para você dar uma olhada. E olha só a diferença de você comprar apenas uma barra de chocolate e uma barra de chocolate com o laço da Lebosa. Ou seja, a pessoa tem a noção de que o presente foi preparado especial para ela. É, ah, preciso dar só um presentinho para lembrar um chocolate para a minha amiga. A gente vende barrinhas assim que a gente põe o laço. É todo um trabalho, todo um cuidado de fazer de um bombom, de um ovo de chocolate, um super presente. Grandes empresas já escolheram o Emporio Lebosa para presentear os seus clientes, o famoso pós-venda. Quando a pessoa adquire um produto daquela empresa, ele é presenteado com guloseimas, chocolates. E aí a gente não está falando só especificamente da Páscoa, mas sim daquele momento especial que você precisa fazer o contato com o seu cliente. Isso é muito importante, né, Carol? Isso, é, as empresas todo ano, graças a Deus, eles já sabem o tipo de presente, o tipo de chocolate que eles querem dar. Fazem fita personalizada, então toda a caixa de chocolate a gente envolve com a fita da empresa. Tudo personalizado, a gente já envia, é um sucesso. Todos esses produtos, tudo isso que a gente está falando, esse universo maravilhoso que existe na Emporio Lebosa, você encontra através do site lebos.com, é isso? É, www.lebos.com.br. Lá tem as fotos, as imagens, os preços, opções, que a gente faz várias opções, tira a foto e já joga no site. Tem uma galeria só Páscoa. No site você vai encontrar tudo, agora quando você vier na loja você vai sentir o cheiro, o sabor do chocolate que é incrível e é inesquecível. E antes de encerrar, eu quero falar para vocês que é não só de grandes cestas vivem em Póio Lebosa. Pequenas lembranças, os avós adoram esse produto aqui, que são as famosas bolachinhas de Páscoa, de Natal. Isso aqui é um... Não tem erro. Não tem erro. O preço, um preço muito bom. Tu vai presentear quem tu puder, ou um vinho branco, ou um vinho verde, ou até um vinho tinto. Não deixe de vir na Lebosa conhecer os produtos para presentear nessa Páscoa. Feliz Páscoa para toda a sua família. Para ti também, é. Incluindo todos os seus amigos, Carol. Você também. Uma feliz Páscoa para você e olha, o presente da sua Páscoa vai ser adquirido aqui no Empório Lebosa. Tchau. 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 Tchau.